Várias munições de uso restrito foram apreendidas durante uma ação da Polícia Militar realizada no Vale do Aço. Um homem de 29 anos, ele foi preso no bairro Alipinho, em Coronel Fabriciano. Quem tá chegando pra contar isso pra gente aqui é o Marcos Lessa. Vem comigo aqui, Bebiano. Quero ouvir você sobre essa história, Marcos. Olá, Nico. Olha só, esse crime aconteceu no bairro Alipinho, na Avenida Sanitária, em Coronel Fabriciano. A Polícia Militar recebe a informação, Nico, de que um indivíduo, esse homem de 29 anos, ele receberia uma certa quantia em dinheiro para guardar munições e drogas na casa dele. E todo o material é oriundo, né, vindo do Rio de Janeiro. A polícia, então, foi até a residência desse indivíduo e, ao entrar no local, encontra essa grande quantidade de munições, de calibres diversos e também drogas. Todo esse material foi apreendido. Esse homem agora, né, vai responder pelo crime de contrabando de armas e munições. E quando a polícia entra na casa, também, como eu disse, encontra ali drogas. Todo esse material veio do Rio de Janeiro e, possivelmente, né, esse homem estaria traficando, né, aqui na região do Vale do Aço. E também, né, esses armamentos seriam repassados para pessoas aqui também do Vale do Aço. Eu volto com você. É, olha tanto de... Não é qualquer munição, não, né, Marcos? Olha só! É munição de fuzil, garoto. É muita coisa, isso aí faz um estrago, misericórdia. É, obrigado, viu, Marcos? Boa tarde pra você. Nem falei boa tarde. Depois você volta aqui no Balanço Geral, Marcos Lessa.